A equipe da TV Record Bahia recebeu a informação de que esta senhora de 90 anos está mantida aqui em cárcere privado pelo próprio enteado. A gente acaba de chegar na casa dessa senhora, a gente pode ver as condições. A equipe do SAMU nesse momento está tentando aí prestar o atendimento. O cheiro aqui, o odor é insuportável do ambiente. A gente pode perceber os agentes aí do SAMU estão com máscaras no rosto. Neste momento, vamos tentar aqui se aproximar do filho do enteado dessa senhora, que inclusive foi a própria população que denunciou. O senhor está mantendo aí a sua própria mãe? Eu gostei para ir buscar a remédia da noite de manhã, entendeu? Ela veio da irmã Dulce essa semana, estava internada, que eu consegui ir lá. Ela fez tudo, mandaram ela embora. Ela foi buscar a remédia dela. Olha, a gente está usando aqui máscaras porque realmente o cheiro aqui é insuportável, o odor aqui do ambiente é insuportável. E olha só, a pergunta é, é sua mãe? Minha mãe de criação. Por que o senhor manteve presa? Porque os vizinhos é que estão denunciando o senhor. Eu não sei, amor, você está aqui, então eu saindo aqui em casa. Eu sei a minha mãe para ir buscar a remédia. Eu fui buscar a remédia, não tem ninguém que me... Eu fui buscar a remédia dela. É uma Dulce, entendeu? Fui buscar a remédia dela com a irmã. Esse caso você não é de hoje, não. Olha só a situação. Vamos conversar aqui com a agente do SAMU. Olha, ele está dizendo que não, que não mantém ela em cárcere privada. Como é que está a condição aqui dela? Precara, ela não está apresentando de quem ela... Ela está informando que ela está há vários dias aqui. Eu tenho time aqui, sabe, meia, você de manhã pode fazer isso. É ela que está dizendo que está há vários dias aqui sozinha. Já disseram, terá vida não, mas dizer que está despesar. Senhor, os vizinhos estão te acusando de que o senhor tranca aí a sua própria mãe nessas condições. A senhora de 90 anos está toda suja. Não, é porque ela fica quieta, minha senhora. Ela está em uma Dulce, bateu na médica, bateu na enfermeira, bateu para fora. Manda aí buscar ela de pressa. O senhor nega, então, que mantém ela em cárcere? Claro, desde que eu estou aqui todo dia em casa. Estou dormindo em casa ontem. Dormi hoje, saí de manhã, buscar remédios. Daí a médica, buscar remédios de manhã. Como é o nome do senhor? Raimundo Pereira. De que? Pereira, Raimundo Pereira, minha senhora. Agora a denúncia foi feita pelos vizinhos. Os vizinhos estão mentindo? Estão mentindo, desde que eu... Deixa eu tentar conversar. O cheiro está aqui, o odor está insuportável, porque é o odor do ambiente. Deixa eu me aproximar aqui dela. Quanto tempo a senhora está presa aqui? Deixa eu conversar com ela aqui. Deixa eu conversar com ela. Olha, ele está aqui alterado, não deixa a gente falar com a senhora. Eu gostaria de falar com ela. Eu sei, mas eu poderia falar, dar uma palavrinha com ela. Eu poderia dar uma palavrinha com ela. Quanto tempo a senhora está presa aqui? Olha, ele está exaltado, não deixa falar. E a denúncia foi feita pelos moradores aqui da Rua da Alegria, no Curuzú. Foi o senhor que fez a denúncia? Foi. Olha, eu fiz a denúncia porque eu não suportava mais essa situação. O senhor maltratando a velha. A velha de novo fez uma velha doce, uma velha maravilhosa. Todo mundo aqui gosta da velha. A Ana Angélica, ela cuidou durante um ano e dois meses da idosa. Como é que foi? Como era o tratamento que esse homem dava à madrasta? O tratamento que ele dava era muito palavrão, entendeu? Chamando ela de vários nomes que não devia. E ia em cima dela, não batia porque eu não deixava. Entendeu? Mas quando eu não estava, ela dizia a mim que ele batia. O que é que ele faz com a senhora? Quem recebe sua aposentadoria? É ele. Ele fica com o dinheiro todo? Ela está dizendo que não vê um tostão. Essas manchas no seu corpo, ele bate na senhora também? Caiu, caiu, caiu. Caiu? Caiu, caiu. Eu vou dar sua olhadinha aqui na perna. Está ferida. A gente pode perceber aqui, doutora, ela está confirmando os maus tratos, né? Ela está confirmando os maus tratos. Ela está lúcia e orientada. Ela quer se defender. Quer se defender aqui para a gente? Eu não sei o que ele vai fazer. Eu fui descarmelho para minha mãe. Eu sei disso. Eu fui descarmelho para ela.